Essa menina é treinada, solta fogo no caô É o bloco das princesinhas sem limite que chegou Essa é rave do Pedrinho e o Reisca mandou pra elas Desce com a bunda no chão, sarra-miga e joga perereca Joga, 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 joga perereca Desce com a bunda no chão, sarra-miga e joga perereca Ela tá sem ex, tá sem atual Ela tá sem ex, tá sem atual Vai pra avenida pula carnaval, fica loucona e pula no pau Vai pra avenida pula carnaval, fica loucona e pula no pau Ela quer pau, na xota ela quer pau Na xota ela quer pau Na xota, xota, xota Ixota, xota, 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 xota Essa menina é treinada, solta fogo no caô É o bloco das princesinhas, sem limite que chegou Essa é rave do Pedrim, e o rei Sky mandou pra elas Desce com a bunda no chão, sarra amiga e joga perereca Joga, 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 joga perereca Joga, 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 joga perereca Desce com a bunda no chão, sarra amiga e joga perereca Desce com a bunda no chão, joga, joga perereca Ela tá sem ex, tá sem atual Ela tá sem ex, tá sem atual Vai pra avenida pular carnaval Fica loucona e pula no pau Vai pra avenida pular carnaval Fica loucona e pula no pau Vai pra avenida pular carnaval Fica loucona e pula no pau Pula no pau Pula no pau, pura no pau Ela que pau Na chocha, ela que é pau Na chocho Ela que pau Na chocho DJ Reisca, tá bom pra você?